É o capítulo 41 de Gênesis, é uma parte da biografia do José e isso chama atenção da gente por uma razão, Deus usa pessoas para realizar o seu propósito, Deus realiza o seu propósito sempre através de pessoas, algumas pessoas são grandemente usadas pelo Senhor, outras pessoas são parcialmente usadas pelo Senhor, algumas poucos, um pouco só são usadas pelo Senhor, não importa a quantidade que Deus tenha liberdade de usar, importa que sempre ele vai realizar alguma coisa especial através de pessoas, então através de José ele realizou algo especial, agora a questão é através de cada um de nós, o que ele realiza, o que ele está fazendo em nós e através de nós? O José quando esteve no cenário em que esteve, foi instrumento de Deus para resolver um problema nacional e muito mais do que um problema regional, vários países dependeram do Egito naquela circunstância e só puderam ser socorridos porque José fez o que o Senhor lhe revelara e lhe mandaram fazer. Então é muito importante que a gente tenha um nível de consciência da importância da vida da gente para o cumprimento do propósito de Deus em algum momento, em algum lugar onde a nossa área de influência esteja sendo alcançada. Então hoje nós vamos ver como que Deus usou Moisés, mas olhando para aqui vamos ver como que Deus usa a vida de cada não de nós ou deveria usar ou poderia usar. Faz sentido isso? Faz? Então vamos ver, vamos ler aí o capítulo 41 a partir do verso 37, 41, 37, olha lá, o conselho foi agradável a faraó e todos os seus, que conselho? Foi o conselho do José, vai haver um tempo de escassez e vai haver um tempo de fartura. Vamos administrar estas duas realidades, vamos administrar a fartura e vamos administrar a escassez. Então essa visão do José foi agradável ao faraó, o que ele fez com ele? Verso 37, nós vamos até o 57, são 20 versículos para a gente ter uma visão considerável da biografia do José. Verso 38, vamos lá, rapidinho. Disse faraó aos seus oficiais, olha só o que o faraó disse depois desse cenário, acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Aqui eu já começo o diferencial, acharíamos homem como este em quem haja o Espírito de Deus? O que que nós precisamos? Precisamos ter a consciência de que nós somos a morada de Deus em Espírito. E isso que foi visto em José tem que ser visto em cada pessoa que se denomina cristão, que se denomina crente, porque é a partir desse fundamento que a vida da gente passa a ser instrumento de Deus para uma realização no tempo e no espaço. Ah, mas eu sou tão frágil. Não é problema de tamanho, não é problema de quantidade, é problema da sua capacitação para realizar o projeto de Deus no lugar em que você está, no tempo em que você está, da maneira que você está. José, ele foi um homem segundo o coração de Deus, como foi Davi e como foram tantos outros. E Deus revelou a aquelas pessoas ao seu redor que aquele homem tinha as características que geravam naqueles seus circunstantes, geravam a confiança e a segurança de que Deus estava falando com ele. Importante que onde você estiver, você tenha a segurança de que as pessoas ao seu redor entendem que Deus está falando com elas através de você, vendo na sua vida a ação do Espírito Santo de Deus, como viram na vida do Moisés, o Espírito de Deus. Do Moisés, não do José, o Espírito de Deus. Está certo isso? Então, depois diz o faraó, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como... Olha o que José era, ajuizado e sábio. Isso deve ser característica decisiva de alguém que representa Deus no mundo. Isso tem que ser a característica de alguém que manifesta a glória de Deus no mundo onde está. Por que que está dizendo? Ninguém é tão ajuizado e sábio. Então, o que que é o contrário de ajuizado e sábio? É aquilo que Deus não pode, de fato, utilizar como usou a vida do José. O José tinha essas características, que elas sejam nossas características, de alguma maneira. Que a gente possa ter esta percepção de que para sermos instrumentos de Deus, temos que ser ajuizados e sábios, segundo o que Deus faz na vida de cada um de nós. Faz sentido? Então, pronto, vamos lá. 40. Aí, olha o que que o faraó fala com ele. Então, o que que o faraó diz? Eu estou transferindo para você, que é um estrangeiro, que é um escravo, que chegou aqui numa condição adversa. Eu estou administrando para você a administração da minha casa. Olha como o indivíduo passa de escravo a administrador geral da nação. É a benção de Deus que está olhando para a vida do José e está dizendo assim, José, você é uma pessoa que vai ser abençoada para ser abençoadora. Você vai ser a manifestação da minha graça sobre esta comunidade, sobre esta nação. Vamos lá, verso 41. Diz-se mais o faraó José, vez que te faço autoridade sobre a terra da gente. Veja só, ele não chegou ali como escravo? E agora, pela graça de Deus, ele está ali como autoridade. Ele fez alguma manobra para ser aquilo ali? Ele chegou ali porque Deus o colocou naquela função, naquela posição. É importante que cada passo nosso seja uma obra de Deus na nossa vida. Se a gente puder viver esta experiência, as pessoas serão abençoadas através da nossa vida. A nossa autoridade não vem da delegação de ninguém, ela vem do Senhor. E ela precisa ser exercida em nome do Senhor, para a glória do Senhor. Se fizermos algo diferente disso, o Senhor não estará na obra. Ele não estará presente na obra. E se Ele não está presente na obra, Ele não tem compromisso de promessa ou de bênção naquela obra. Faz sentido? Então, se queremos manifestar a glória de Deus, temos que ter isso aí. Saber que a autoridade que está sobre nós é o reconhecimento da obra de Deus na nossa vida. E não simplesmente a autoridade do faraó. O faraó só fez isso aí porque ele disse lá atrás, eu vi que você é uma pessoa de Deus. Por isso que eu invisto você da minha autoridade. Faz sentido isso? Então pronto, vamos para frente. Então tirou o faraó o seu anel, o cinete da sua mão e pôs na mão de José. E fez-lhe vestir as roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço o colar de ouro. Ou seja, o investimento da autoridade vem também com a formação externa. Ou seja, o ritual que o faraó transferiu para o José para dar para ele a visibilidade que ele precisava para representar a autoridade lá perante o povo do Egito. Verso 43. Aí, fê-lo subir ao seu segundo carro e clamava diante dele, inclinai-vos desse modo e constituiu sobre toda a terra. Ele fez com que ele andasse com ele e ele transferiu para ele essa autoridade. Porque ele reconheceu nele uma pessoa especial de Deus. É importante que cada lugar que a gente pise, as pessoas reconheçam que em nós existe algo que representa o divino, Deus. Deus está presente na nossa experiência pessoal e que isso seja perceptível para as pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente consegue isso, não é uma obra humana, é uma dádiva de Deus. José não tinha unanimidade. Os irmãos de José não gostavam dele. Os irmãos de José fizeram, foi lançá-lo numa cova. Os irmãos de José o venderam como escravo. Por que fizeram isso? Por que o valorizavam muito? Por que tinham alguma chateação, aborrecimento com ele? A grande verdade é que os irmãos dele não o apoiavam. Não o aprovavam. Não o reconheciam. Mas Deus o reconhecia. Então, não eram os irmãos deles que definiam a sua identidade. Era o Deus poderoso da criação. Por isso que em todo o tempo por onde ele andou, diz a Bíblia que a mão do Senhor estava sobre ele. Então, o importante é que a mão do Senhor esteja sobre a sua cabeça. Não importa o resto. O importante é isso. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua cabeça. Se estiver, o Senhor te investirá da autoridade. O Senhor te abençoará. Não para você ser melhor do que os outros. Mas para você ser instrumento de Deus para abençoar aqueles que estão debaixo da sua área de influência. José abençoou a nação que o escravizou. José abençoou a nação que o escravizou. Por quê? Por causa da qualidade de pessoa que ele passou a ser nas mãos de Deus. Poderoso nas mãos de Deus. Verso 43, 44. Disse ainda o faraó José. Eu sou o faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Olha a transferência de autoridade. Olha a transferência de poder, humanamente falando. Faraó diz para o José. Olha, eu sou o faraó. Contudo, a sua palavra, a sua ação, a sua atitude, a sua gestão será reconhecida em toda a terra do Egito. É bom quando você recebe essa honra pelo fato de você ser uma representação do propósito de Deus na terra. E você é uma representação do propósito de Deus na terra. A Bíblia diz assim, você é um astro luminoso, no meio de uma geração perversa e corrompida. Então, se você é um astro luminoso, quem foi e te qualificou assim? Quem te deu essa qualificação? Foi Deus. Então, você brilha, não porque você é melhor do que os outros, mas porque Deus te constituiu. Ele te constituiu para um propósito. Qual era o propósito de Deus para o José? Ser uma bênção para toda aquela nação e para os arredores. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você vai ser um astro luminoso, vai ser abençoado pelo Senhor para um propósito. E se você não conhece o seu propósito? E se você não sabe a razão pela qual Deus te constituiu um astro luminoso? Aí você perde o significado da sua missão, da sua vida. Por isso que é importante a gente ter essa consciência de que se Deus nos separou, nos chamou, nos salvou, nos capacitou, é porque Ele tem algo especial a fazer em nós e através de nós. Antes de fazer alguma coisa através de nós, Ele tem que fazer alguma coisa em... Por quê? Porque Ele tem que preparar nossa vida segundo o coração dEle. Como é que eu vou ser um homem segundo o coração de Deus, se isso não for uma transformação na minha vida? E eu só posso ser uma bênção lá fora, depois que eu for uma bênção aqui dentro. E eu só posso ser uma bênção aqui dentro quando o Senhor tiver o domínio da minha vida. Por isso que Ele, filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observam os meus caminhos. Faz sentido? Próximo. E a José chamou o faraó de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Então o faraó já lhe deu uma esposa e já lhe fez então uma pessoa. Interessante o valor da família que o egípcio tinha, e o faraó especialmente. Você vai ter já desde agora, não somente uma missão, mas você vai construir uma família. Veja o verso 46. Vocês vão ver o significado dessa família na vida do José. 46. Então, era José da idade de quantos anos? 30 anos. Era um jovem, não era? Era um jovem. 30 anos. Quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Uma pessoa de 30 anos. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Faz um exame aí. Quão relevante tem sido a sua vida para o reino? Ali José tinha 30 anos. Olha o tipo de relevância da vida dele para o reino. Nos sete anos de captura, a terra produziu abundantemente. Não havia uma promessa de Deus? Não tinha abundância? O que Deus falou com ele? Vai ter abundância. Quando tiver abundância, você pega tudo que você ganhar, gasta tudo. Você vai ser próspero. Gaste, fica à vontade. Não vai faltar coisa nenhuma. Você vai nadar na prosperidade, na abundância. Foi assim que Deus falou? Olha lá. Ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante sete anos e guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Então, para cada cidade, para cada lugar, ele abriu um espaço de armazenagem. É importante que José se dispôs a administrar as bênçãos de Deus. É importante a gente saber administrar as bênçãos de Deus. Ah, mas eu ganho tão pouco. Não importa. Se você é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o maior. Mas o importante é a sensibilidade para fazer aquilo que está ao nosso alcance. Deus não pede da gente nada além do que a gente é capaz e pode fazer. Ele vai sempre estar olhando para a nossa limitação. E dentro da nossa limitação, ele vai nos preparando, nos abençoando, nos inspirando. Mas o propósito dele é que a gente cresça. Que a gente se desenvolva. Porque quanto mais a gente desenvolve, mais possibilidade o Senhor tem de usar a nossa vida e abençoar os outros através da nossa vida. Não é o negócio? Então lá, verso 49. Então, assim ajuntou José muitíssimo cereal, como as areias do mar. Até perder a conta. Por que ir além das medidas? Ou seja, Deus abençoou José muito mais do que o José imaginava. Eles recolheram mais do que a medida esperada. Porque Deus não é aquele que faz mais do que nós imaginamos ou pensamos. Então é numa situação dessas que a gente vê o cumprimento disso. Deus nos surpreende fazendo algo maior e melhor do que a gente imaginava. Não é assim? Então, isso não é uma questão de uma pessoa ou de outra. É cada um de nós, na presença de Deus, entendendo o propósito de Deus, saber que Ele faz conosco mais do que nós podemos imaginar ou pensar. Mas não faz isso porque Ele quer que nós egoisticamente sejamos melhores do que os outros, nem que a gente tenha aquele efeito mar morto, né? Que só recebe e não distribui para ninguém. Então, o fato é que Ele nos abençoa. E abençoa superlativamente, porque Ele vai usar esta bênção para nos abençoar e vai usar esta bênção para, através de nós, resolver um problema que Ele precisava resolver na vida de terceiros. Ele não vai deixar de abençoar os outros. E, às vezes, Ele vai usar a nossa vida para fazer isso. Eu costumo dizer que quando teve uma tempestade imensa, Jesus estava no barco com os discípulos e a tempestade alcançou o mar todo. E havia ali muitos barcos, diz a Bíblia. Quando Jesus acalmou o barco para os seus discípulos, acalmou o mar para os seus discípulos, quando o barco ficou tranquilo no seu mar, todos os demais barcos se beneficiaram do milagre de Jesus. Todos. Jesus agiu naquelas vidas ali, Mas, ao agir ali, sua bênção se espalhou por todo o redor. Não é? José é essa pessoa. José é esse elemento. Vamos lá? Verso 50. Antes de chegar à fome, aqui eu quero chamar a sua atenção. Antes de chegar à fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de homem. Nasceram dois filhos a José. Olha isso que aconteceu na vida do José. Na biografia do José. Quer ver? 51. José, ao primogênito, chamou de Manassés. Por que ele chamou de Manassés? Porque ele disse assim, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Deus me fez esquecer do meu passado. Deus me fez esquecer das coisas que ficaram para trás. E isso é um princípio bíblico. Não é? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novidade. José está dizendo, eu botei o nome do meu filho de Manassés porque Deus me disse. Ele me fez esquecer todos os meus trabalhos, minhas agostas, meus problemas, meus irmãos que me levaram como escravo. Juntou tudo isso. E Deus me deu a bênção de esquecer isso. Deixar isso lá no passado e abrir uma janela nova na minha vida. Deus me deu a bênção de me fazer esquecer todas essas angústias que eu vivi. Inclusive com meus irmãos na casa do meu pai e depois ao longo da história. Até chegar esse momento quando ele agora é uma pessoa importante no reino. Uma pessoa que Deus vai usar para abençoar todo mundo. Mas para isso ele precisou esquecer. Porque quando você fica remoendo o seu passado, quando você fica chateado, quando você fica amargurado, quando você fica com raiz de amargura, quando você fica com raiva, quando você fica com isso, fica com aquilo, você fica escravo. Você não se liberta. Por quê? Porque o seu passado é que te determina. E aqui não. Aqui o que determina José era o propósito de Deus e o seu futuro. Ser resposta de Deus para gerações. Então veja o segundo filho dele. Olha que coisa interessante. Veja só, o verso seguinte. O segundo filho chamou Efraim. Que disse o quê? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olha só, me fez esquecer. E não só esquecer, mas me fez prosperar. Você já dá um grande passo se esqueceu o passado. Mas dá um passo muito maior se prosperar na terra da aflição. É importante o que José fez. E aqui está uma lição importante. Esqueça as coisas que te puxaram para trás. E foque nas coisas que te levam para frente. Não importa a terra. Não importa o cenário. O cenário pode ser adverso, pode ser contrário. Mas Deus manifesta a sua graça dentro de um cenário adverso. Porque o cenário de José era adverso. Era um cenário de escravidão. Ele foi vendido como escravo. Ele foi escurraçado da casa do Potifar. Ele chegou lá como escravo. Mas Deus tinha um cuidado na vida dele. Ele tinha só a sensibilidade de saber que a mão do Senhor está em cima da sua vida. Como estava em cima da vida do José. Então Deus me fez esquecer da vida passada. Deus me fez prosperar. A despeito da terra da minha aflição. Por quê? Foi o José que prosperou. Foi Deus que colocou a mão dele em cima do José. Agora o José correspondeu. O grande problema aqui é a nossa correspondência. Porque Deus pode fazer. Mas nós precisamos ter uma correspondência. Quando Deus chamou o Bezalel para ser o instrutor da construção do templo. Ele falou, eu escolhi Bezalel. E diz assim, instruiu o Bezalel com toda a capacidade de ler projetos. De fazer obras de ferro, de bronze, de diamante, de madeira. De todo jeito. Por que Deus fez isso? Porque o Bezalel também estava disposto a aprender e a realizar. Né? Tá bom? Verso seguinte. Então, passando os sete anos de abundância que houve sobre a terra. Passou, aquele período passou. Seus filhos nasceram, tudo correu bem, foi tudo tranquilo. Ele já tinha resolvido todas as suas pendências. E agora ele vai viver um novo ciclo da sua vida. Olha lá. Próximo. Começaram a vir os sete anos de? De fome. Como José havia predito. E havia fome em toda a terra. Mas em toda a terra do Egito, havia. Então, olha só. Havia uma dificuldade. A vida é cíclica. Tem dia que você passa por um problema. Mas você vence aquele problema. Você começa uma etapa nova. Aí vem um outro ciclo. Uma dificuldade que você tem que enfrentar. Lá está. Um problema que você tem que enfrentar. Mas o fato que a mão do Senhor estava lá e Deus te conectou desde o tempo da sua prosperidade para vencer a sua adversidade. Então, Deus trabalha conosco. Se nós tivermos a sensibilidade de sermos trabalhados pela mão do Senhor, quando chegar os dias difíceis, nós teremos tido um capital dos tempos de bênçãos para podermos enfrentar os tempos da adversidade. Porque os tempos da adversidade chegam e a gente precisa estar preparado para eles. Faz sentido isso? Então, verso 55 e 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros. Então, José tinha se preparado para o tempo da adversidade. Porque no tempo da abundância, ele soube o que fazer. No tempo da abundância, ele teve capacidade de organizar. Ele organizou o que Deus lhe deu. Nas dificuldades, ele tinha aquilo que foi organizado. Ele abre os celeiros e ele vende para os egípcios. Porque a fome... Então, aquilo que ele armazenou, ele tinha como fornecer para os dias da adversidade. É importante que no dia da adversidade, você tenha capacidade de assistir dentro da adversidade. Assistir é dar assistência. A você mesmo e aos que estão ao seu redor. Muito importante isso. Verso 57. Então, e todas as terras, não só o Egito. Todas as terras vinham ao Egito. Então, o Egito se tornou um centro de provisão. Então, é importante que a vida do José, pela bênção de Deus, se tornou um gestor, onde a sua gestão se tornou um centro de provisão. Isso é muito importante. Esse centro de provisão não era apenas para o Egito. Quando você é abençoado e tão abençoado, não é só a sua vida que é abençoada. É a sua vida que se torna uma benção para tudo que está ao seu redor. Não é? Assim? Para comprar de José. Porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então, as pessoas viam em José um provê? Provedor. Provedor de quê? De problema. Provedor de dificuldade. De dignidade. Não é? Não é assim? É? O que José provia? Ele provia resolutividade para as necessidades que estão ao seu redor. Ele era um provedor de soluções. Por quê? Porque desde o começo, Deus trabalhou com ele, e ele soube seguir a orientação de Deus, e ele, então, foi o instrumento de Deus, que Deus precisava para resolver esse problema aí. E não era um problema pequeno, não. Era um problema longo. Mas, graças a Deus, quando existem pessoas que são instrumentos de Deus para abençoar o cenário onde essas pessoas vivem. Certo? Os irmãos, mais adiante, vamos ver se tem os irmãos dele. Aqueles mesmos que o julgaram no fundo do poço foram aqueles que vieram depois precisar dele. Você lembra disso? Aqueles mesmos que o julgaram no fundo do poço vieram aí para pegar mantimento. Foi, não? Quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Eles perceberam que era o José. E disseram assim, agora ele vai dar o troco. Agora ele vai nos punir. Eles se surpreenderam. Por quê? Porque José não era igual a eles. José era diferente. José tinha outro conteúdo. José tinha outra formação. Então, eles esperavam uma atitude negativa. Mas se surpreenderam com uma atitude positiva. E quando eles viram José e falaram com José e se deram a conhecer a José, José falou com ele, olha, vocês intentaram o mal contra mim. Mas Deus transformou o mal em bem. Esse é o grande segredo do Evangelho. Quando você intenta o mal, Deus pega aquilo, transforma e ainda te abençoa. Faz sentido? E ainda abençoa os outros. Não é não? Faz sentido? É bom. Você ser uma benção nas mãos de Deus. Verso 57, acho que é o último, não é? 57. Porque a fome prevalecia. Agora vamos ver lá na frente, só rapidamente para a gente encerrar isso aqui, porque aqui é legal. Veja aí o capítulo 50, a partir do verso 15. Aí depois disso tudo aqui, veja o capítulo, ó, vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente o mal, todo o que lhe fizemos. Então, o pai morreu, agora o José vai cobrar a conta, ele vai perseguir a gente. Veja lá o que acontece no verso 16. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, olha o que eles vão falar com o José. Ah, 17. Assim direi José, perdoa, pois a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois te rogamos que perdoes a transgressão dos servos, do Deus, do teu pai. E José chorou enquanto eles falavam. Então, eles chegaram lá e diziam assim, ó, o pai pediu para você perdoar a gente. E o José se tocou no seu coração. E perdoou. Sabe por que o José perdoou? Porque ele tinha um coração abençoado. E este coração abençoado foi que fez os irmãos que o maltrataram serem redimidos. Veja só o verso 18. Olha só. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui teus servos. Olha o medo deles, né? Verso 19. Assim, respondeu-lhe José, não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Isso é muito importante. Quando José tinha tudo para dar uma resposta dura, ele fala, eu não estou no lugar de Deus. Eu não sou Deus. Deus é que vai tratar dessa questão. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Então, tudo que aconteceu nas mãos de Deus foi transformar o José numa benção. e isso que os irmãos fizeram não determinou o comportamento dele. Então, você não pode deixar nunca ninguém determinar o seu comportamento. É você que tem que saber o que Deus quer da sua vida e como Ele vai abençoar e usar a sua vida. Do outro modo, você vai estar do lado dos irmãos do José. Fique do lado do José. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos e assim os consolou e lhes falou ao... Olha a grandeza do José. Quem é desse tamanho? Quem é que no reino de Deus é desse tamanho aí? Pouca gente. É? Pouca gente é desse tamanho. A maioria, bem pequenininha. Pois aí está uma decisão importante do José, que tinha tudo para dar o troco, mas ele não deu o troco. Ele disse, eu vos sustentarei a vós outros, a vossos filhos, e assim os consolou e lhes falou ao... Interessante essa coisa de falar ao coração, né? Veja mais um pouco aí. Vamos aí até... Até o 21 mesmo lhes falou ao coração. Encerra aí. José habitou no Egito e aí tem a conclusão da vida dele, né? Viveu 110 anos. Vida longa, né? Deu um trabalho, né? Mas Deus falou ao coração. Por que eu digo isso para vocês? Porque no dia a dia da vida, a gente vai ter oportunidade de ser como José, ou ser como os irmãos de José. Sempre a gente vai ter oportunidade. Se Deus nos abençoar e a gente conseguir ser como José, os resultados serão esses que José alcançou. Se a gente for como os irmãos dele, talvez a gente vai depender daquele que foi como José. Para abençoar, para cuidar, para alimentar, para suprir. Faz sentido? Faz? Então vamos orar? Cada um ore aí. Pergunta a Deus qual é a sua razão de ser nesse tempo aqui e agora. O que que Deus está fazendo com a sua vida? O que que Ele quer fazer com a sua vida? Que bênçãos Ele quer distribuir através de você? Que resultados especiais Ele quer alcançar através da sua vida? a quem Ele quer abençoar? Esta é uma igreja que diz que aqui é um lugar de bênção. Então aqui estão pessoas que fazem deste lugar um lugar de bênção. E isto não é porque nós temos um discurso, é porque nós temos um coração. Segundo o coração de Deus e se não temos, temos que andar nessa direção. Porque toda a obra de Deus vai ser feita mediante o Espírito de Deus que habita em nossas vidas. A Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra nos alerta para o fato que temos que olhar para a biografia do José e nos inspirarmos nela e nos colocarmos nas tuas mãos para que o Senhor faça conosco o que o Senhor fez com ele. E que o Senhor nos abençoe para sermos homens e mulheres segundo o teu coração. Para abençoar esta igreja para fim de que ela seja neste lugar um lugar de bênção para muitas pessoas que aqui chegarem. Inspira os nossos corações. Orienta-nos. Abençoa-nos. Retira de dentro dos nossos corações tudo aquilo que for contrário a tua boa vontade. Enche-nos, ó Deus, com a unção do teu Espírito. E abençoa as pessoas que estão ao nosso redor mediante a nossa instrumentalidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Milhares de pessoas estão ouvindo isso aqui. Mas muitas pessoas perguntam todo dia onde é essa igreja? De onde é essa igreja? De onde é essa igreja? Esta igreja é a Igreja Batista Alvorada em Fortaleza no estado do Ceará. Fica na Avenida Padre Antônio Tomaz em frente ao Hospital Batista de Fortaleza. Se você mora em Fortaleza não tem alguma igreja. Está desorientado na sua relação com qualquer comunidade evangélica. Venha. Venha nos visitar. Venha nos conhecer. Venha estar conosco durante os cultos que realizamos aqui. aqui. Vamos lá.